Música Um ambiente virtual e interativo com a proposta de estimular a participação através de debates e mobilizações, além de produzir conhecimentos e divulgar conteúdos relacionados às políticas dos jovens. Inspirado nas redes sociais, o Observatório Participativo da Juventude, também chamado de Participatório, foi lançado em versão experimental. Veja na reportagem da redação da NBR mais sobre o instrumento virtual. Música Na Ceilândia, que há alguns anos era considerada pelas autoridades uma das regiões mais violentas do Distrito Federal, atualmente os jovens têm espaço para o lazer e o esporte. Música A conquista foi estimulada pela CUFA, a central única das favelas. Com o projeto Jovem de Expressão, a entidade oferece sala de internet e aulas a jovens de 18 a 29 anos, moradores da cidade. Música Um deles é o Matheus. Música A fotografia virou paixão e, quem sabe, pode até virar profissão. Música Eu quero me especializar nessa área porque, tipo, hoje em dia, bastante, tipo, o mundo gira em torno da tecnologia, não é verdade? Então eu quero me especializar nisso porque fotografia, né, audiovisual, os que estão tendo aqui vão me ajudar bastante. No ranking das aulas preferidas, a dança ganha disparada. Música A CUFA chegou à comunidade há sete anos e tem ajudado a mudar vidas e o histórico de criminalidade local. Música A intenção é fazer também uma ponte na comunicação entre os jovens e os governos para solucionar problemas como violência e a necessidade de políticas de emprego, cultura e educação. Música A revisticação desses jovens aqui, basicamente, é uma revisticação pessoal no sentido de se sentir pertencente. De se sentir o seguinte, olha, eu estou aqui, eu sou capaz, eu também tenho coisa para ensinar, eu não estou aqui só para aprender. E isso a gente precisa ter essa sensibilidade para poder trocar. Esse é o grande espaço de troca, a gente não está aqui para ensinar, a gente está aqui para aprender conjuntamente. Música Se a juventude quer falar, reivindicar direitos e ter melhores serviços públicos, o governo federal está disposto a ouvir mais essas vozes. Por isso, lançou a primeira versão do participatório, como é chamado o Observatório Participativo da Juventude. Um instrumento virtual chega para potencializar o diálogo com a sociedade civil sobre políticas públicas para jovens brasileiros. Música O participatório começou a ser gestado inicialmente como espaço de produção de conteúdo colaborativo e ele foi sendo aperfeiçoado para juntar três objetivos. A ampliação do conhecimento de maneira colaborativa, a ampliação da participação e da mobilização social da juventude a partir das suas redes. Então, ele junta esses três objetivos. Música Os jovens estão no Face, estão no Twitter, em outros tipos de mídias sociais. O participatório não vai substituí-lo e não é só uma rede de relacionamento interpessoal, é um espaço de produção de conteúdo e de discussão de política, de juventude e de participação política. Então, o que a gente quer é integrar o participatório com as outras redes, para que os jovens possam entrar pelo Facebook, no participatório, divulgar o que o participatório está discutindo no Facebook, no Twitter e vice-versa. Mas nós não vamos competir, não queremos, não é esse o objetivo, é ter um canal a mais de diálogo sobre juventude no Brasil, potencializado e inspirado nas mídias e nas redes sociais. Mas não é, em hipótese nenhuma, a substituição. Música O governo, quando faz, quando cria essa ferramenta, é porque ele tem a convicção de que ouvindo a gente erra menos. E temos que ter a coragem do diálogo, de ouvir aquilo que nos agrada e que não nos agrada. Isso é a democracia e esse é mais um passo que nós estamos dando na perspectiva de um governo que aprofunde, que radicaliza a democracia e a participação social. Música 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 Música